Olá pessoal, um abraço a todos, estou aqui na IPR402 e está localizado aqui vários investimento, veículo novo, essa casa de veículo aqui é nova, é vendedora, maravilhoso agora. E aqui personalizado aqui, nessa IPR402, um dos maiores empreendedores aqui da cidade de Parnaíba, que é ele e o Elisio Martins, o nome, pode ver a movimentação aqui nessa avenida, aqui nessa BR, em termos de surpreendimento, deixa eu olhar aqui a câmera, para que você vê aqui, aquele que está ampliando aqui a estrutura da empresa dele, isso aqui é ficar um supermercado igual açaí, tacadista, tudo, aqui para dentro já está bonito lá dentro, aqui é o toureiro, na BR402, um dos maiores empreendedores aqui da cidade de Parnaíba. aqui vai ficar choco, ele termina aqui, eu faço uma filmagem aqui quando tiver terminado. Um abraço pessoal, um abraço. Fica localizado ali o restaurante abençoado também ó, meu amigo abençoado, um forte. Um abraço pessoal, um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.